Para mim que sou velocista, uma fração de segundo é realmente uma eternidade. Bem no início da minha carreira, que eu me classifiquei para uma competição promocional com uma diferença de apenas dois décimos de segundo. Foi uma corrida muito importante para mim. Ter ganhado me incentivou a continuar no esporte, com certeza. Na minha opinião, recorde a consequência. Eu treino, me dedico muito para vencer e botar medalha no peito. Isso é uma coisa que o tempo pode passar e ninguém vai tirar.